Fala galera, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para fazer a verificação do nível do óleo do HB21.6. Primeiro você tem que abrir o capô, essa alavanca aqui, é só puxar embaixo do volante do motorista. Aqui embaixo, não sei se dá para ver, tem um pininho, você aperta aí, esse pretinho aqui, você aperta esse que ele libera. Aí a gente coloca a abraçadeira, para acelerar a travinha do capô, para poder fazer a verificação de óleo. O óleo do motor é essa varetinha aqui. Como eu estou com uma mão gravando e a outra ali, eu não consigo fazer a verificação, mas é só você puxar a varetinha, limpar com um pano ou com papel higiênico ou papel toalha e depois colocar de novo, esperar alguns segundos e tirar. No óleo você vai ver que a varetinha ela tem dois parâmetros, um mais baixo e o cheio né, óleo baixo e óleo cheio. Se tiver ali no meio, um pouquinho para cima do meio, tá beleza, é só completar um pouquinho e agora dá para a próxima troca. Se tiver baixo, rapaz do céu, corre e vai ver o que está acontecendo, porque o seu carro está com vazamento. Aí se tiver cheio, tá tranquilo. Esse carro aqui, a troca dele é cada 10 mil quilômetros, o carro tem que fazer a troca do óleo. Aí eu faço a troca do óleo, troca do filtro de óleo, filtro de cabine, filtro de ar condicionado e também o filtro do combustível. Beleza? Você fez a limpeza da varetinha, você tem um F que é full e o L de low que é baixo. Se tiver no low, corre para o concessionário, corre para onde você faz a sua revisão e vê o que está acontecendo, se está com vazamento. Se tiver no meio para cima, tá beleza. O carro consome um pouquinho de óleo, mas não muito. É só completar com o óleo que você utiliza e continuar rodando até a próxima troca. Se tiver no full, tá ok. Tá bacana, beleza. Vou colocar de volta para ver como é que tá. Meu tá perto do full, então tá bacana. Já faz uns 6 mil quilômetros para trocar o óleo, mas daqui a pouco, uns 4 mil já tá na hora de trocar de novo. Então se eu quiser é só completar um pouquinho e continuar rodando. O óleo tá limpo, o óleo é normal, um pouquinho, um pouquinho sujo, mas ainda tá bom. Beleza galera? Então é isso aí. É bem tranquilo você fazer isso aí. É bom fazer toda vez que vai abastecer, né? Aproveitar que o frentista tá lá e já olha para você. Ou fazer toda vez que você lava o carro. Todo final de semana, não sei qual que é a tua periodicidade, né? Mas é sempre bom estar verificando, porque motor sem óleo é perigoso, viu? Beleza galerinha? É isso aí, um abraço.